Hoje, iniciamos o retorno dos trabalhos legislativos. É com muito prazer estar aqui, nessa casa, lutando pelo povo, pelo voto que foi nos dado. E hoje eu venho aqui trazer uma indicação, indicação essa que foi a pedido do povo lá da Cajá, onde eu trabalho, como agente de saúde, de combate a anemias, e vejo a necessidade do povo, que é de ter o transporte de lá pra cá. São quase 14 quilômetros de distância, e o pessoal paga transporte, às vezes, no seu bolso, tem gente que passa meses sem vir na rua, porque não tem condições. Então, eu faço aqui o pedido à prefeita, que seja cedido uma van, que faça o transporte público, gratuito, na localidade da Cajá. Para essa localidade, esse povo que precisa, não que seja uma vez, duas vezes na semana, mas já é alguma coisa. É uma localidade com 180 pessoas, que necessitam desse amparo. Como eu já fui falar aqui também, na questão do lixo, da coleta de lixo. Então, eu peço, e estou nessa luta, povo da Cajá, por vocês, porque, independente, seja no centro, na zona rural, é o direito de todos ter uma qualidade de vida, porque o papel do vereador é esse, é cobrar, fiscalizar. Às vezes, o povo fala, ah, o vereador foi ali, trocou a lâmpada, foi ali, pediu para roçar o mato. Ah, o vereador... O papel do vereador é acolher o pedido do povo. Se o povo disser que é para tirar um formigueiro de uma rua, o vereador tem que ir lá fazer, pedir isso. Esse é o papel do vereador. Faço dias, faço noite, lutando para criar lei para esse município, mas estou na rua para escutar o povo. Aí, tem algumas pessoas, em alguns grupos, no WhatsApp, que se acham intelectual e acham que o vereador tem que ficar trancado no gabinete, estudando lei. Aí, essa é quatro anos. O vereador que se presta tem que estar na rua, lutando pelo povo. Venho hoje também aqui, com o projeto de lei, de número três. Projeto esse, que institui a contratação de jovem aprendiz nas empresas, que presta serviço à Prefeitura de Conceição de Acuípe. Entrou aqui nessa casa, projeto das vagas de estágio, foi votada. Então, nada melhor de quando você faz uma comida, botar um temperinho a mais. Está aqui, projeto de lei, peço a aprovação de vocês, e lutarei sim, irei cobrar, irei ter conversa com a prefeita, porque o estágio foi a partir de 18 anos, mas o jovem aprendiz, a partir de 14 anos, as mães e pais de família que têm seu jovem em casa e, às vezes, precisam de dar uma qualidade de vida a seus filhos, botar seus filhos na escola, ter uma profissão, entendeu? As drogas estão aí, estou com o projeto de lei já entrando nessa casa, com o movimento disso. Então, esse é o papel. Vamos dar oportunidade aos jovens, vamos dar oportunidade aos jovens, e eles precisam, são várias mães, entendeu? E, lá para frente, a gente tem aqui a discussão, até chegar a aprovação dessa lei, conto com vocês. E, quero mandar um abraço a todos, meus amigos, minha equipe, ontem, a gente fizemos lá um sopão solidário na Rua Nova Brasília, conhecido mais como Rua do Cacete. Foi uma idealização minha, junto com a pastora Simone, da Igreja Pentecostal. E, graças a Deus, força, que Bruno Nery não vai parar, como foi ali na Nova Brasília, vai ser em outras localidades. Porque é muito gratificante você ver o sorriso de aquelas pessoas, das crianças. É um projeto simples, mas com amor e com respeito ao povo. E pode ter certeza que, onde tiver força e coragem, todas as localidades que eu vejo, que precisa, que é uma localidade carente, eu estarei lá. Esse é o meu papel. E pode ter certeza, povo, de Nova Brasília, que Bruno Nery ainda tem novidade para vocês. Assim como quero mandar um abraço também ao pessoal da URB2, URB1, minha localidade, que em breve estará lá ganhando a pavimentação. Porque o papel do vereador é esse, cobrar. E quando o Executivo faz, quem é que eu vou agradecer? Com quem é que eu vou lá inaugurar, como nós tivemos na Rua 15 de Julho? O papel do vereador está presente em qualquer conquista do povo de Conceição do Jacuípe. E depender de palanque, o partido, o vereador tem que estar presente. Porque pode ser uma pavimentação curta ou grande, pode ter certeza que o vereador teve voto naquela localidade. Então tem que estar presente. Tem que estar. Eu quero também aqui mandar um abraço ao pessoal da regulação, que está dando doido, dando só suor. E eu tenho certeza que a prefeita teve uma boa escolha em botar essas meninas lá. Quero mandar um abraço para a Aninha, a Lívia, a Márcia e a outra, que eu já esqueci o nome dela, mas que estão lá lutando, dando o seu melhor de si para dar o melhor atendimento ao povo de Conceição do Jacuípe. Sabemos que precisa muito e o papel do vereador é ajudar. Eu estou aqui cobrando, sei que o Executivo está fazendo a sua parte, precisa melhorar, eu sei que vai. A saúde de Conceição Jacuípe. Quero mandar um abraço também à minha amiga Adeládia. Saiu lá do PSF, do Léo Turitiba, fez o seu papel, deu o melhor atendimento e hoje a prefeita viu e buscou ela para dar o melhor atendimento ao povo que procura na prefeitura. Então, Adeládia, quero mandar um abraço, cuide do povo, porque quem vai nesse passe municipal falar com a prefeita, buscar apoio de qualquer secretário merece o melhor atendimento. E quero mandar um abraço para vocês, a todos os meninos aí de mils também, que estão aí dando o melhor atendimento ao povo. E ao povo, quero também falar aos professores que o projeto de lei do abono está aqui nessa casa, tem meu apoio, está aguardando parecer e em breve estará votado, que é o direito de vocês, é o dinheiro que está aí, que vai aquecer o comércio de concessão Jacuípe, são quase dois milhões de reais que poderia já estar, mas por questão do recesso aí não foi votado, mas em breve estaremos aqui votando e dando esse presente a vocês, que vocês merecem. vocês estão aí na luta para o retorno das aulas, é pedir a Deus a proteção, que eu sei que é difícil às vezes ter professores aí que ficam imaginando como é que vai ser o retorno das aulas, mas é pedir a Deus ir para a frente. quero também falar ao pessoal da Vila Esperança com a vinda do saudoso senador Ângelo Coronel que no discurso dele foi bem colocado, estaremos aqui para cobrar, se colocou e dizer que vai vir uma passarela para a concessão do Jacuípe, espero que seja a passarela da Vila Esperança porque é aquela localidade que precisa e todas são três, mas se vir uma já é uma junta, a gente vai correr atrás das outras. Como eu estou indo essa semana no Portal do Sertão cobrar a pavimentação da BA 509 porque vai pavimentar o Merino Bezerra, está dando início agora a pavimentação da Nova Brasília, Mansão dos Coqueiros vai ser pavimentado, Joel Caetano vai ser pavimentado, mas o povo que está ali na estrada de Dilucolo vai ficar com nos buracos. Tem a palavra, vereador? José. Obrigado, vereador. Bruno, quero mandar um abraço para o povo da Almeida Barroso que na gestão passada eu lutei muito com eles lá, muitas reuniões, nós conseguimos fazer a metade e agora nesse retorno a indicação do vereador José, a prefeita Sancio já teve a visitação e está lá fazendo serviço para terminar aquele Almeida e dizer a todo o pedido do vereador José que o povo não esqueça. Todos os dias eu passo ali, passo nas obras que estão fazendo em Conceição de Arquipe, mas é porque eu sou aquele vaqueiro que todos os dias eu passo nesses lugares, mas é pela manhã levando ao povo para... a minha batalha que ela levou para o médico, então eu quero que vocês fiquem sabendo, mas foi a indicação do vereador José e tenho certeza também que aí vem Mansão do Escoqueiro e Joel Caetano, que vai emendar com a Nova Brasília, que é do líder Borrego. Muito obrigado, Bruno Neves, é para o povo não esquecer que o vereador José também chega junto. Valeu, amigo. Como eu vinha falando, então o pessoal da estrada de Nilo Coelho, que é a BA 159, merece ter também a pavimentação. E como eu falei, deputados estaduais que estão chegando aqui no ano que vem precisam nos ajudar. Fui, mandei mensagem, liguei para a Cefran, me mandou uma mensagem dizendo que ia para o Portal do Sertão, já me entrei em contato com o Portal do Sertão, estou nessa semana, então vou cobrar. Concurso o raciocínio, vereador. Pronto. Quero também deixar claro aqui e mandar um abraço a todos os pais, a meu pai, essa semana, esse domingo, o Dia dos Pais, que nos abençoe. Aqueles que não têm seus pais presentes, que Deus levou, é um momento de reflexão e agradecer pelo que tem em seu presente. E fazer muito, muitos que estão aí que não valorizam seus pais, façam, porque quando perder já vai ser tarde. Conheço pessoas que estão aí lutando na vida, para salvar a vida do seu pai, o problema de saúde e outros que têm seus pais e não valorizam. Então, gente, na Semana dos Pais, vamos se conscientizar. Nós estamos vendo aí famílias deslaceradas pelo coronavírus, pessoas novas, pais de família, guerreiros que perderam a vida. Então, nessa semana, precisamos refletir. então, quero deixar um abraço ao meu pai guerreiro Jorge Ferreira que está lá em Sergipe na sua luta. Quer dizer, meu pai, um abraço em nome de todos os pais e que Deus os acompanhe e dê uma semana abençoada a todos. abençoada a todos. Tchau.